Festa junina já passou, mas a gente ainda tá com algumas memórias aí, tá com ingredientes no estoque. E eu vou fazer hoje uma queijadinha com toque amazônico, que eu sempre gosto de fazer, então fica ligado. Todo mundo tem uma receita de queijadinha, tem queijadinha de colher, tem queijadinha cremosa, tem de tabuleiro, tem biscoitinho queijadinha. Eu vou fazer uma que eu gosto muito, porque ela leva poucos ingredientes, como sempre, muito fácil de fazer e ela não é enjoativa. Vocês vão ver que pela quantidade de açúcar ela não é enjoativa, vou colocar uma castanha também. Pra começar, uma bacia e a gente vai misturar uma coisa que é muito importante da queijadinha, que é o coco. Aqui esse coco não é aquele coco de supermercado de sachezinho, coco ralado, que aqui no meu caso eu pedi pro feirante, aqui na feira a gente tem essa facilidade de ter ou macaxeira ralada ou coco ralado ali pra tu comprar e já é assim, facinho. Então, tá aqui, olha. Lembrando que a quantidade tá na descrição, não se prendam aqui, eu não vou dar agora, tá? Vão aqui embaixo e vocês vão ver. Açúcar, aqui eu tô usando queijo parmesão. Pode ser queijo quário, pode ser mussarela, até que pode, mas o melhor mesmo é queijos mais salgados, tá? Pode ser queijo minas curado também, fica até melhor. Aqui eu quero que o queijo esteja presente na receita. Vou colocar aqui na mistura de coco com açúcar. Castanha do Pará. Aqui eu tô usando uma castanha fresca. Nossa castanha aqui, a gente tem esse privilégio de tá do lado de onde se consome mais castanha e se produz mais castanha aqui na Amazônia, né? E olha como ela lembra muito coco, ó. Olha chegar, sai leite aqui quando tu corta. É que eu vou fazer. Eu vou, eu poderia ralar, mas eu quero pedaços dela. Eu vou fazer ela meio pedaçuda assim. Não tem essa castanha, Thiago. O que que eu faço? Faz com castanha seca. Faz castanha de caju se não tiver também. Não é necessário na receita a castanha, é só um ingrediente que vai dar um outro toque. Muitas receitas de queijadinha levam trigo. Eu acho que é mais pra dar estrutura mesmo, né? No meu caso, eu não vou usar trigo. Eu gosto sempre de ter oportunidades fora do trigo pra usar, porque principalmente aqui na nossa região a gente não usa muito. A gente tem lá as receitas de bolos e tudo mais, mas a nossa comida mesmo é baseada na mandioca. Não vou usar farinha de mandioca, poderia, mas vou usar uma farinha de arroz. Ela é muito fácil de comprar. Qualquer supermercado tem, feira tem. Inclusive dá pra fazer vários bolos com essa farinha de arroz aqui. Posso triturar o arroz? Pode, mas aí no seu justificador vai ficar ainda muito com uma granulometria muito grossa. Não vai ficar um pó. Então, granulometria. É, moleque! Vou botar os ovos. Lembrando, vou botar os ovos, ficou meio... Vou botar os ovos, já tô vendo aqui o Alexandre botando uma galinha colocando os ovos com a minha cara, mano. O que eu fiz? Eu não gosto de colocar o ovo diretamente na bacia. Eu vou lembrar pra vocês que eu coloco a parte pra poder, caso esteja podre, não estragar a quantidade aqui que a gente já tem. Uma das receitas mais fáceis que eu já fiz aqui de novo. Um toque que eu gosto. Laranja. A gente já usou aqui em alguma receita, não me lembro qual. Uma dúvida, feira. A gente vai usar de novo só o aroma aqui da laranja. Só raspando a parte verde aqui. Manteiga. Manteiga sabor. Uma receita de bacia. Põe tudo na bacia, mistura e põe no forno. É isso. No leite, tá legal? Leitezinho integral mesmo. Pode ser leite de coco, quem quiser. Vou usar um leite normal. Pitadinha de sal, que eu sempre gosto, apesar do queijo já ser salgado. Isso aqui que deixa a receita não ser enjoativa. Agora eu vou misturar. Comenta aqui embaixo se vocês têm alguma receita de queijadinha que é muito boa e quem faz é melhor pra vocês. Essa receita, ela fica assim mesmo, viu? No início da mistura, ele começa a reagir. Começa a reagir em contato com o líquido. Junta o calor, aí ele começa a crescer e na hora do forno a gente não tem o resultado que a gente precisa. Uma colher cheia de fermento aqui. Mistura. E agora já tá no final. Tem duas formas de fazer essa queijadinha. Você pode colocar numa forma de bolo, pra ficar tipo um bolo americano. Ou pode fazer umas forminhas assim. Pode ser de empada, né? Nesse caso eu tô fazendo em forma de silicone que também é de empada. Vou fazer o seguinte, tem um doce de cupuaçu que a gente já ensinou aqui no canal a fazer. É básico da nossa cozinha. A Oriana que fez esse aqui. Eu vou fazer um com doce de cupuaçu e um sem. Vamos lá finalizar. Só o fundinho aqui da queijadinha. Esse aqui vai ser com doce de cupuaçu. Não tenho doce de cupuaçu. Tem duas opções. Ou não coloca nada, que é o que a gente vai fazer aqui. Ou coloca uma geleia de sua preferência. Dá pra colocar doce de leite também. Dá pra colocar creme de castanha, que já fizemos no canal aqui. Creme de castanha com chocolate. Quer saber? O creme de castanha a gente vai comer a parte. A gente vai chuchar a queijadinha. Depois eu trago aqui. Eu tenho pronto. Queijadinha. Pior que eu já comi queijadinha aqui. Eu não me lembro onde, em qual padaria, qual pessoa fez. Mas já comi. Que não é invenção minha não. Só não me lembro quando. Coloquei o doce. Agora vou colher aqui no topo. E dá uma apertadela aqui, olha. De leve. Ele não cresce muito, viu? Então não se agoneie. Que é o tipo de coisa que você faz em menos de 10 minutos em casa. Pronto. Esse aqui tá com cupuaçu. E agora eu vou preencher. Você vai fazer... Vamos ver quantos voos dá. Vou colocar inteiro. Dessas comidas todas aí de festa junina. Tá certo que a gente não tá mais na festa junina. Mas qual é que vocês mais gostam? Me fala aqui. Que aí a gente vê... É bom que a gente deixa um registro. Ano que vem, na próxima festa junina. Ou durante o ano mesmo a gente vai fazendo algumas receitas que a gente tem. O que é que a gente vai fazer agora? Vou colocar no forno. Já tá pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar de 15 a 20 minutos. Eu quero que ele fique com essa parte aqui dourada, sabe? Ele vai ficar com aquele coco meio tostadinho possível. Então, vou lá. Enquanto a queijadinha tá no forno, aproveita, se inscreve no canal aqui, compartilha pros amigos. Que a gente vai tá sempre, como eu falo pra vocês, vai tá sempre tentando trazer formas brasileiras de cozinhar, formas amazônicas, ingredientes amazônicos de uma forma diferente e divertida. Bom, tá aqui, olha. Com essa trouxinha aqui, que isso aqui é sabor. Esse crocantinho aqui de coco queimado, tostado, com um pouco da castanha. A manteiga ajuda a dar esse sabor também. Então, isso aqui com certeza deve tá gostoso. Vou tirar aqui do silicone. Lembrando que esse silicone aqui, se eu pegar uma faca dessa, tem que ter muito cuidado pra não furar o silicone. Isso é muito fácil de acontecer, então eu não recomendo. Pega uma faquinha assim, de ponta arredondada. Essa aí. Ó, tá aqui. Tá quente, ó. Dá pra sair aí, diretor? Dá fumaça? Não. Não? Photoshop? Photoshop de vídeo, existe? Foi uma fumaça fake aí. Hoje foi meio doido, né? Dia meio atípico. Não dá pra vencer todo dia na vida, né? Dia de luta é dia de glória. Dia de luta é dia de glória. Como dizia meu amigo de banda, Charlie Brown Jr. Porque quem não sabe, sou guitarrista do Charlie Brown Jr. Nas horas de lá. É um castanho. É, esse aqui tá com cheiro de cupuaçu. Qual a tua música favorita do Charlie Brown Jr.? História é as nossas histórias. É, foi ele que conhece. Glória. Tá aí. Uma pilha de queijadinha. Que a gente já pode servir assim, ó. Põe no meio da mesa, cada um se vira. Pode fazer uma graça também, colocar alguma coisa por cima, um creme de coco. Como a gente já tem doce de cupuaçu dentro da queijadinha, eu vou trazer uma coisa que a gente já fez aqui no canal, que é um creme de castanha com chocolate. Vocês sabem o que que é, né? Só que não é de avelã, é de castanha. A gente já fez aqui. Tem um vídeo aqui que mostra pra vocês como é que é. Eu não vou fazer a receita agora, porque já tem aí. Então, isso aqui é uma coisa pra gente também dar uma chuchada na queijadinha. Vamos provar? Eu vou pegar o que tenha doce de cupuaçu. Esse aqui tá com cheiro de que tem. Vamos lá. Bem cupuaçu-zento, né? Tem uma coisa que combina. É coco, cupuaçu e queijo, viu? Rapaz, eu tô até com... Será que eu pune isso aqui? Porque esse aqui tá tão bom que não precisa de nada. E eu vou pôr. Aqui já tava pronto já, não precisa de mais nada. Mas vamos lá, né? Se tem cupuaçu, combina com chocolate. Vocês viram que eu já comi quase o inteiro, né? Não é brincadeira. Eu vou continuar comendo, vai. Valeu, pessoal. Se inscrevam no canal, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau.